Agora nós vamos ver como é que nós, como vocês, podem se comunicar com o mundo, com o mundo em que você vive. E para que nós possamos entender esse processo, eu gostaria de fazer uma coisa prática. Eu gostaria de saber se tem alguém, algum voluntário que possa nos ajudar nessa empreitada, a entender as linguagens. Aqui, ali. Ah, você ali, então por favor, venha você aqui. Você pode nos ajudar? Muito bom, então pessoal, vamos começar com o mais elementar, ok? Podemos começar? Alguém tem algum objeto para me emprestar? Por favor, muito obrigado Vamos pegar um objeto E com esse objeto eu vou Eu quero saber Eu vou perguntar para a colega Eu vou perguntar para ela Sim Aliás, eu vou perguntar primeiro para você Vocês acham que Do jeito que está Se eu perguntar o que eu tenho na minha mão Vocês acham que a colega vai alinhar? Sim Vai mesmo? Então eu vou perguntar Diga para mim O que é que eu tenho na minha mão? Mais alto Ela acertou? Sim Muito bem, palmas para a nossa colega Parabéns 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 Agora eu preciso de um outro voluntário ou voluntária Eu, eu, eu Então Venha você Vamos lá Atenção pessoal, agora Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou perguntar Alguém tem algum objeto para me interessar? Você Eu vou fazer o mesmo teste Eu vou fazer o mesmo teste Só que de algum tecido, alguma coisa que eu possa cobrir, vendar os olhos dos nossos colegas. Alguém tem? Pode ser uma blusa, qualquer coisa. Aonde aqui? Oh, olha lá. Segura, por favor. Bom. Olá. Sim. Bota a orelha. Ele não consegue fazer a minha orelha. Sim. Vem mais para frente um pouquinho. Mais para frente. Mais. Mais. Aí. Olha lá, ó. Vem em cima dos olhos. Vocês estão vendo, ó. Olha lá, ó. Eu vou agora vendar os olhos dos nossos colegas. E olha, para dificultar, ele vai ficar assim, ó. Põe o mão para trás. Normal, normal. Normal, solta as mãos. Ele vai ficar vendado. Olha lá, olha. Dá uma olhada. E agora, eu não vou pegar esse, porque ele já viu. Eu quero outra coisa. Aqui, ó. Me arrume em outra coisa. Aqui, ó. Me arrume em outra coisa. Me arrume em outra coisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Atenção. Agora, pergunto para vocês. Do jeito que ele está, virado assim, ó. Será que ele está vendo o que eu estou segurando? E se eu perguntar agora, para o nosso colegas, o que eu tenho na minha mão, vocês acham que ele vai acertar? Acham que não? Não! Mas esperem. Vocês estão esquecendo um detalhe. Os poderes. Nós somos poderosos. Nós temos poderes. E agora, eu quero comprovar esses poderes que todos nós temos. E eu vou dar uma... Quantas chances vocês acham que eu devo? Uma! Uma! Ele terá uma chance para falar sem ver o que eu tenho na minha mão. Vocês acham que ele vai acertar? Não! Sim! Claro que não! Sim! Impossível! Impossível! Como é que é? Impossível! Impossível! Então, eu vou me concentrar. Por quê? É através da concentração que eu emano as partículas que vão se formar. E ele vai captar para viver com uma única chance que eu tenho na minha mão. Posso perguntar? Sim! Concentração! 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 Já sei! Concentração! Fecha tudo! Fecha tudo! Fecha tudo! Concentre! Concentre-se sem ver a atenção para me ajudar a vocês. Vamos botar a mão na direção do colega. Atenção! Ele não pode vir! Posso perguntar? Sim! Vocês acham que ele vai acertar na primeira? Sim! Mas, com os poderes amigos e os queridos, eu vou fazer o que ele acerte na primeira. Atenção, senhoras e senhores, que eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Você vire para trás. Vire lá. Solte as mãos. Atenção! Eu vou perguntar, pessoal. Posso perguntar? Sim! Atenção, atenção, vamos para trás. Concentre-se. Vou perguntar. Sem ver, eu quero que você diga para mim o que eu tenho na minha mão. Sem ver. Sem ver. O que você acha que eu tenho na minha mão? Caderno? O que é? Atenção! Atenção! Não está bem ligado! Parabéns! Vamos ao caíro! Quem é o caderno? Ele já que ele acertou. Vamos devolver. Preciso de mais um voluntário para que a nossa frequência acolhe. Voluntário! Quem vem? A venda? A venda! Ah, você é isso? A venda? Então, venha a você. Uh! A escola? A escola? Ah, eu estou pensando! Pessoal! Continuando. Eu posso continuar fazendo com que os poderes apareçam? Sim! Primeiro. O que eu vou mostrar A nossa colega não vai poder ver E nem ver Ah não? Não é pra... Como é que é? Ah não posso encostar nela? Vocês estão dificultando hein Mas não tem problema, eu aceito o raciocínio Pode cobrir o rosto Vocês por favor me ajudem a cobrir o rosto da colega Não, não quero esperar Podemos cobrir o seu rosto? Atenção Se você quiser pode... Não, não segura não Só se... Cadê o... Ae Isso aqui segura, ajuda a segurar Pronto Vocês acham que ela está vendo? Não E agora? Se eu perguntar Ela vai adiar? Não Eu não vou encostar Não vou encostar Mas Tudo bem? Sim Mas Através dos poderes Eu acredito que a nossa colega Vai ter que Vou ficar de longe ainda Não vou nem me aproximar E eu quero que a nossa colega descubra o que eu tenho na minha mão Vocês vão me ajudar a fazer com que isso aconteça? Vamos lá? Não vou ficar nem perto Vou me adaptar Atenção Alguém tem algum objeto? Posso? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó O relato de cabelo Pegar outra coisa Outra coisa Outra coisa Atenção Olha, eu acho isso que todos estão vendo que está tudo fechado aqui, ó E eu não vou encostar Ficarei longe Para que a nossa colega Descubra Descubra O que eu tenho na minha mão Atenção Concentre Primeiro Você está respirando Está tudo bem? Está com medo? Não está bom Pode perguntar? Sim Atenção Pessoal Pessoal Devantando a mão em forma de antena para que Atenção 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 É verdade Atenção Eu sempre preciso de responder O que é que eu tenho Sem ver Sem tocar Como vocês falaram Diga O que é que eu tenho aqui Na minha Mão O que? Foi Oh, 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 oh!